Oh, Dona Graça, meus sentimentos, né? Não, tá tudo ótimo, tá? Eu tô recuperada, eu agora tô de preto, é ótimo, porque emagrece. Eu tava de saco cheio de fazer dieta, porque a gente come, come, come salada. Pô, vai ao verde, emagrece, as vacas estão aí comendo capim e não emagrece. Mas eu tô notando uma diferença na senhora, Dona Graça. Ah, tá me achando mais magra? Sim, com certeza, tá mais magra. É, eu tô comendo pão que o diabo amassou. Mas, peraí, peraí, Graça, mas alguma notícia aí do Pablo? Não, não tem notícia do Pablo, mas eu tenho fé, eu tô confiante que tá tudo bem com ele. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, tá bom? Não se preocupe, muito obrigado pela comparação. Quase faço a licença, senhorzinho. Mãe! O quê? Ô, mãe! Filha! Notícia do teu irmão. Filha! O quê? Tem notícia do teu irmão. Que irmão? Porque eu posso ter cruzado com algum aí na rua, tu teve tanto filho que eu nem sei. Para de palhaçada, eu tô falando do teu irmão. Pablo, Pablo, como é que tá Pablo? Tem notícia? É, me entregaram isso aqui lá na prisão. Ai, meu Deus, uma caixinha, o Pablo tá aqui dentro? Meu Deus, o kit anti-roupo dele, o kit de fuga, tudo o kit dele, a serra de lixar a coisa. Tá balada, tá balada. O isqueiro pra acender a verdinha dele. Ai, meu Deus, o Pablo... Calma, mãe, calma. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ô, dona Graça, ó, dá licença, eu sei que não é a melhor hora, mas fui eu que forneci esse kit pra ele, inclusive ele não me pagou. Eu acho que a senhora vai ter que assumir essa dívida aí. Ai, pior que perder um filho é ter que assumir a dívida do puto. Calma, mãe! Calma, vamos lá. Eu queria que ele tivesse a seguro de vida. Ele tem aquela capa de gordura que envolve ele, aquilo ali é o maior seguro de vida sinistro, entendeu? Parece um airbag, qualquer coisa, o telefone dele. Alô, 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 é o telefone muito velho, o sinal é ruim. Ai, alô, oi, caiu, eu tenho pra mim que é o espírito obsessor do Pablo Filho. Não é não, bro, não é, tem que ter fé, bro. Eu vou ter fé, vamos pra casa que eu vou rezar. Vocês estão comendo salada de fruta na minha piscina. Vai pra porra! Será que as coisas... Ele lembrou... A varinha de morango preferida dele. Ai, meu Deus, o Pablo tá tão bonitinho, podia jogar arroz que ele tá igual o Buda. Ai, eu vou parar de chorar que eu não tô aguentando mais. E se ele desaparecer, hein, se ele nunca mais aparecer de volta, mas eu vou fazer uma promessa que se der certo, se a melhor coisa acontecer, eu prometo que a Sarah vai pro convento, que a Marraia vai ficar seis meses sem pegar ninguém. Ah, não. Essa daí, mãe, eu faço questão de fazer pelo meu irmão, eu vou ficar seis meses sem pegar ninguém. Tu já não pega, porra. Promessa não vai ter validade, mas eu vou fazer todo mundo cumprir a promessa, todo mundo vai cumprir. É, peraí, 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 peraí. A senhora vai fazer todo mundo cumprir a promessa, mas não ouvi a senhora dizer qual vai ser a sua promessa. Eu vou ficar uma semana sem fazer sexo. Ah, tu é bonitona, né? É. Eu fico seis meses, tu fica uma semana? Claro, alguém tem que se esforçar pro promessa acontecer. Mentira. Só um minutinho, acabei de receber um SMS aqui que foi dada a notícia que oficialmente o Pablo foi dado como desaparecido. Ah, não, meu Deus, não. Ah, não, não. Mas, Pablo... Me leva com ele, não. Poboi, calma. Eu quero que eu te dê com corda. Oi. Mas, Zinha, tem uma notícia boa. Eles estão dizendo aqui que o Estado vai pagar indenização para a família das vítimas. O Pablo morreu. O Pablo morreu. O Pablo morreu. O Pablo morreu... A nova loura do tchã É linda, deixa ela entrar Entra! É linda, deixa ela entrar Entra! É linda Pronto, agora que a gente conseguiu trazer o axé Tá vindo, tá vindo Tá vindo, axé É... Olha só, gente, é sério Fala, fala Agora como é que a gente vamos descobrir se o Pablo realmente vai estar aqui? Ah, pelo cheiro azedo dele, brother Olha só tudo Gente, o que é? Eu senti o sinal aqui, ele tá aqui entre nós Ele tá aqui, ele tá aqui, gente Eu tenho medo dessas coisas Eu acho que é... Ele deu o sinal Ele deu o sinal Deu o sinal Deu o sinal Quem dá é você, não bote eu nessa jogada, não Viu? Sai daí! Ai! Feição burra, sou ignorante Olha aí, viu? E? Ah, Bruno! Meu Deus! Meu Deus! Ei, mamãe, eu não morri, não Eu tô bem, eu tô bem Ai, meu Deus, deixa eu te tocar Toca! Tá bom, mamãe, eu tô bem Eu tô bem Tá bem porra nenhuma, cara Tá? Que agora que o governo ia pagar pra se tiver... Morridos vai aparecer a... Forra! Sacanagem Sacanagem Vai que eu vou sumir contigo, meu Deus O quê? Ma... Mamãe, você teria coragem disso? De sumir com o corpo do seu filho? Claro que não tá grande pra cacete fazer um trabalho Sei que eu faço, meu Deus do céu Ai, que bom, que bom Porque eu tô com fome, hein O problema é teu Olha aqui, morto não come, morto não bebe Aliás, entra numa dieta que pra sumir contigo vai ser mais fácil Mamãe, mamãe, ninguém morre, não A gente não morre, a gente se aperfeiçoa, tá? E a morte é só uma etapa Nossa, pra pobre tem etapa Porque tu vai no mercado pra conseguir a carne, é tapa Pra tu conseguir o emprego na fila do emprego, é tapa É tapa, é tapa pra cacete Tá bom? Olha aqui, gente, vamos deixar sozinha com o Pabro? Vamos, quero falar com ele Mãe, para com isso Tá? Para, não vai adiantar você ficar remoendo coisas do passado Deixa o espírito do Pabro descansar em paz Ô, burra, ele tá vivo, tá aqui, não Mentira Tô vivo, Brid É burra pra cacetinha Bora, bora Deixa eu conversar com a minha mãe Vamos lá, deixa eu conversar com a minha mãe Vai, vai, vai Eu quero pensar como é que eu vou gastar o dinheiro aqui Ai, eu não entendi, tá vivo, tá morto Vai lá pra dentro, aproveita pra dar prazer pro teu marido, vai Valeu Vai, dá prazer pro teu marido, vai, vai Vamos, amor Vamos, amor A gente ajuda? Ele tá com ele só por interesse Ele não gosta Meu Deus do céu, Pabro O quê? Meu Deus, quanto tempo que tu tá sem tomar banho? Minha axila pede socorro, mamãe Quem tá pedindo socorro sou eu Porra, agora eu tô imaginando se na axila tá assim, como é que não tá o caminho do Vênus? Caminho do Vênus? É, caminho do Vênus, da comissão de frente até o recuo da bateria Que mozo Mas Isso é só detalhes, entendeu? Detalhe, detalhe bobo É, um detalhezinho no teu caso, né? Cadê o piruzinho da mamãe? Mas que isso é piruzinho? É piruzinho É piruzinho Vai lá com isso Vai lá com isso Ó, eu... Eu vou pra piscina tomar um banho, um mergulho Você não vai pra piscina nada Porque eu estou criando lactobacilos vivos, tu vai maquitar bactéria Eu vou maquitar elas todas? Maquitar tudo Olha aqui, eu já sei o que eu vou fazer contigo Eu vou... Vai me disfarçar? Não, vou ter que te matar mesmo Que isso? É... Não, não matava... Exatamente matar Porque imagina, eu sou tua mãe Mas a gente vai ter que fazer sumir contigo, entendeu? Eu não sei de que maneira Eu não sei, não sei Ninguém mais pode saber que você está vivo Relaxa, relaxa Você sabe Que me esconder É o meu maior dom Isso aí eu... Eu sei É, e virar notícia também, né? É... Com graça! Ih, fudeu Para, para, para! Aonde, mãe? Aonde? Escolhe, na trata a TV É graça! É graça! É graça! Cheguei no céu Tu tava falando com quem? Eu tava falando com a minha entidade Mas tu não é católica? Até terça sim, de quinta a domingo eu sou espírita Eu ouvi uma voz rouca aqui, parecia a do Pablo É que a minha entidade gosta muito do nego do Borel Me solta, porra E notícia do Pablo? Eu ainda não tenho, assim que eu souber Eu te mando te chamar, tá bom? Vai com Deus, que Deus te proteja no teu caminho e na tua luta Tá, então eu vou resolver as coisas Daqui a pouco eu volto Tá, volta daqui a pouco, vai com Deus Nossa Senhora te proteja, que Deus te proteja no caminho Também com isso Ai meu Deus do céu, relaxa aí o Pablo Gente, olha, foi a melhor coisa que aconteceu esse ano isso, sabia? O quê? O Pablo aparecer? Não, o Pablo tem morrido, né? Pablo, não serve nem pra estar morto Porque aquilo ali não serve nem pra espírito obsessor É isso mesmo Eu te ouvi, né, querido Você tá ouvindo aí o Paralelo Oh, graça Ih, fudeu Ih, aí Ih, aí Ih, aí Ai, porra, na minha cara Ih, aí Mãe, é? Oi, oi, oi Mãe, eu tô infartando, mãe Mãe, eu não tô sentindo o meu braço esquerdo, mãe Ah, é? Vamos comer o prabro Calma Ah, se você cair aqui, um pano Ele não vai perceber, ele não vai perceber Não vai, ajuda, amor, ajuda Meu Deus, que pano, filho Cadê o braço, coitado Segura aqui, vai, vai disfarçar Como se você fosse uma... Uma entidade Mãe, eu tenho a dinâmica Porque aqui eu posso abrir? Não, não, porque o problema é quando você abre a porta Você quer mostrar o quintal Oh, graças, tô aqui É bom, é bom que você só sabe que é uma putinha mesmo É verdade Olha só, gente, vamos parar com essa discussão idiota Vamos focar no que importa, cara O Pabro está vivo Dá pra guardar essa língua dentro da boca? Eu não, tu não guarda a tua Eu não guardo a minha porque ela tem função Eu consigo fazer o movimento na velocidade de oito Por favor, quero ver Oh, amor Aprende, amor, aprende Aprende, amor Ah, ela sabe Eu vou lá, vou lá, vou sair Meu Deus, eu não sei Sai, 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 sai É Cadê o Pabro? Ah, olha que linda Essa estátua que eu comprei ali no caminho de Rio Bonito Ali perto de Maricá Ali no trevo de Araruama Tá, mas cadê o Pabro? Eu acho que ele desencarnou Pelo visto, viu, Ganário? Ela tá muito desatualizada Pelo amor de Deus, Pará Respeita Respeita o momento que a nossa família tá atravessando A dor materna, gente Olha só E tem uma outra coisa, querido Vocês tão tudo marucas Porque o Pabro tá mais morto que defunto Ih, ô, Pará Eu nunca vi na minha vida Defunto cachaceiro Nem não, Ganário É porque o Pabro é um espírito que tá transitório Então ele ainda tá muito apegado às coisas da matéria Ah, entendi, entendi Que palhaçada é essa Não, minha estátua Que palhaça Botou o peito da estátua de fora Esse pilantra Tava lá ontem No meu bar Bebendo todas A noite toda Calma, calma Olha só Eu posso pagar Por via das dúvidas Porque assim Se ele cometer alguma merda agora no céu Ele pode ir pro inferno Então assim É, vamos resolver isso entre nós Fica com a boca calada Fica só Entre aqui Eu pago tudo É isso mesmo Vem cá, ô, Pará Que moro e pergunte O que é que tu tem a ver com isso? Pô, eu tenho que saber tudo que se passa no meu morro O que passa aqui é a bala perdida Tá sabido? Pode ir embora Tá bom? Muito obrigado Passar bem Passar bem